Música Hoje é dia de falar de estampas aqui na Uber E pra falar das estampas, a Ali juntou vestido com blusa na maninha Que eu achei bem interessante Pra nós é muito interessante até pra fazer a vitrine, né, Carmen? Com certeza Porque fica uma coisa harmônica Então a gente separou, assim, blusas e vestidos da mesma estampa São a mesma proposta na estampa Olha que amor esse vestido Olha que vestidinho usável Mas eu já tenho ali no meu coração Já? Então depois a gente chega nele E olha que bonita estampa Gostei das cores, o rosê, né? Sim, com o preto E tem uma pitada de cinza também Olha a blusinha, a Carminha, a trás é preta E que veste bem qualquer cor pra essa blusa É verdade Veste mais magrinha Ela é mais abastinha manga É Depois do clássico, que é o marinho com branco Marinho com branco Que a chiquérrim sempre Olha aqui, que bela disfarçada Quer dizer, que dá Sabe que tem gente que acha que não, Carla É o contrário Toda vez que eu vejo sair do provador Difícil não disfarçar a barriga O drapeado, ele disfarça a barriga Ele cria uma cintura, né? É, eu acho que a blusinha também E o tecido é uma delícia Essa estampa acho bem bonita Ai, amei essa estampa aqui Essa já é bem verão Que eu coloquei aqui Com as listrinhas Isso aqui tá ótimo agora pra esse monte de feriados que vem É verdade Olha que lindo, gente Gostar da estampa, vou comprar os dois Mas já tem que garantir, né, gente? Porque depois a gente não encontra aqui na Uva Agora vem assim o do meu coração Foi esse aqui, ó Que eu achei lindo Esse azul hortense Sim, daí você fica na frente do espelho se olhando Não é lindo? Olha o que é esse vestido, gente E assim também, né, Carmen? Todo mundo reclama que só tem na horizontal Essa na vertical Não, é uma... É, ela atrás Peraí que eu... Acho que eu tô meio errada aqui Vamos ver A etiqueta A etiqueta pra trás Aqui atrás, isso Tá Tava certinho Mas ele não tem muita É E a camisa que é mais longa se quiser usar Que dá até pra usar também de vestido Sim, porque ela é bem comprida Como um chemise Porque ela tem um comprimento aqui ideal Gente, eu tenho um e 61 Ah, ele é mais alto que eu E 74 Depois desse aqui, olha que suave, cara As misturas Tá uma graça mesmo Um verde Ó, e esse aqui também trabalha essa questão da frente, né? Sim, esse tu pode botar... Pode passar pra trás também Mas aí vai ficar o drapeadinho também Que ajuda a emagrecer É E o tecote V também, que a gente adora Então, isso Aqui também é camisa Ai, olha que amor esse vestido com esse tecote aqui São tecidos diferentes, mas ao mesmo estar Lindo Ó, uma manguinha A gente resolveu a sua brazinha Agora vamos tentar moda Se a gente quer, a gente pode até usar essa camisa Amarradinha na cintura Sim, com certeza Que tu faz um conjunto super bacana Tudo é saber carregar, né, cara? Tudo é saber carregar E aqui na Uber, a gente Além de encontrar essas coisas maravilhosas A gente aprende a carregar Porque as meninas dão consultorias pra nós O que combina com o que é O que vai favorecer mais o nosso tipo físico E além disso, veste do 44 ao 54 É isso Isso mesmo Gente, tem muito mais coisa Gente, novidades, cara Da estampa Da Uber aqui Que fica na 24 de outubro Do lado da igreja Nossa Senhora Aseledora